Quando você deve utilizar um cabo de rede externo? Meu nome é David e meu nome é Danilo. Tá vendo? Isso aqui é um cabo de rede externo. E hoje o David vai falar pra você qual é a diferença de um cabo de rede interno para um cabo de rede externo e onde utilizar. Legal! De novo, vamos lá. Um cabo de rede externo serve para uso externo. É isso mesmo, Danilo. O cabo de rede externo é para uso externo e interno é para uso interno. Mas por que o interno não pode ser utilizado na área externa? Por causa da capa. A capa dela não tem proteção UV. Ou seja, essa tem. Ou seja, se você tem um cabo de rede interno e você colocar na área externa, ele vai, como posso dizer, ele vai enlugar, ele vai estragar e vai te dar e vai... E você vai ficar sem cabo de rede. Sem cabo de rede. E principalmente sem internet. E aí como você vai jogar na sua casa? Às vezes você acha que você é ruim, mas é só internet. Ou você só pode ser ruim. Ou você só pode ser ruim. Se você é ruim, comenta aqui embaixo. E eu sou um invocador. E eu sou mais ainda. Mas vamos lá. Existe no mercado, como a gente já falou em um vídeo, o cabo de rede externo capa simples, que ele tem somente uma capa, e tem uma capa dupla, que normalmente é isso que a gente está na mão aqui, que ele tem uma maior resistência comparado ao capa simples. Mas também existe no modelo categoria 5E e no cat 6, que é muito difícil de encontrar no mercado categoria 6. E a gente tem aquele link aí embaixo, que é muito importante para você. Outra coisa legal de dizer aqui, é que essas capas aqui, elas têm a proteção UV, que é para a área externa, mas calma aí Danilo. Negócio importante agora. Por que que o logo da sua camisa está embaixo e a minha está em cima? Essa é a pergunta que eu me faço desde o princípio. A gente, Carlos, acho que está precisando melhorar as camisetas logo mais. Se você acha que nós precisamos melhorar o nosso uniforme, deixa um comentário aqui embaixo com uma pequena contribuição de R$50,00. Muito obrigado. A gente consegue uma camiseta com o logo certinho, cada um no mesmo tamanho aqui, na mesma altura. Brincadeira, não precisa deixar o dinheiro. É brincadeira. Não, pode sim. Não, pode sim. Mas então, o que eu estava dizendo mesmo, que eu até esqueci, que tem o placar e que ele é bagulho externo. Sim, e também porque ele é categoria 6, e categoria 6 no mercado é muito difícil de encontrar. Você só encontrava o Furukawa, que tinha um preço muito alto, acima de R$35 para cima. Mas hoje a gente também tem o Hopperlan, que ele é cada 6, e ele está saindo no preço ali de R$5 a R$8,00, depende. Então, você está procurando, mas se você achar com a gente, é o melhor preço, hein? Dá uma olhada aqui embaixo. Você encontra tudo aqui. Como é que ele vai falar comigo? Está aqui embaixo. Muito bom, a gente fala assim, clica em pouco, a hora virtual vai ter lá. Isso mesmo. Pessoal, é isso. Cabo de rede externo é para você usar na área externa, e ele tem uma duração muito alta. E agora, se você usar o cabo de rede interno na área externa, onde leva chuva, sol, você vai ver que seu cabo não vai durar 6 meses. É muito importante colocar o cabo de rede externo na área externa para você ter a melhor qualidade possível. É isso. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até agora. Desculpa pela brincadeira, e principalmente, deixe seu comentário aqui embaixo, por favor, viu? Porque isso não é nada difícil. Nada difícil. Não dura bem tudo. E a sua dúvida pode ser a de outra pessoa. É verdade. Os uniformes vão melhorar, a gente promete. Só não sabemos quando. Só não sabemos quando. Mas se vocês curtirem os nossos vídeos, dêem um like e inscrever, é muito importante, né? Que a gente vai conseguir trocar o após. Bom, muito obrigado e tchauzinho. E aí E aí E aí